Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E nos aproximando já do mês de setembro e falando de Bíblia e sempre a gente tem a Bíblia na cabeceira da nossa mesa ou da nossa cama, temos a Bíblia aberta na sala da nossa casa, já no telefone, ainda bem que há essa possibilidade de poder ler a Bíblia em todo lugar, é que nós vamos dar espaço hoje para falarmos sobre Bíblia, sobre conhecimento bíblico. Vamos falar sobre o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o SEBI, que tem um trabalho muito importante aqui no Brasil inteiro e na nossa região com o apoio da CNBB. Nós convidamos duas pessoas leigas, importantes, que trabalham nessa área para nos ajudar a conversar sobre esse assunto. Estou recebendo nesta noite a Zolema Furtado, que é assistente social, trabalha na CNBB, faz parte da coordenação do SEBI Zolemão. Boa noite, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Muito obrigada, agradecemos pelo convite. Certo. E a Dilma Leão, que é professora também e é assessora do SEBI aqui no Pará. Dilma, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Olha, a Bíblia é uma coletânea de livros. Cada livro tem a sua especificidade. E todos eles nos vêm trazendo propostas de mudanças de vida. Uma proposta de libertação. Um dos livros que apresenta essa proposta com muita clareza é o livro do Êxodo, com toda aquela caminhada do povo de Deus. E é uma coletânea de livros que ajuda na formação da família, na base familiar e religiosa. E que nós devemos manter essa tradição como cristãos, de buscar na Bíblia esse conhecimento para aplicar na nossa realidade em busca de dias melhores, orientados pela palavra de Deus. A princípio, quando a gente se depara com a Bíblia, a gente vê aquele livro grande e tem uma certa dificuldade. Mas à medida que a gente vai conhecendo e que a gente vai se aprofundando nos estudos, nos estudos bíblicos, é que a gente vai percebendo a beleza que é as leituras bíblicas. E essas leituras, quando elas são feitas de maneira bem reflexiva, elas nos ajudam a clarear nossas ideias, a alimentar nossos princípios, nossos ideais. E principalmente quando ela é feita, por exemplo, a Bíblia quando ela é lida no grupo, na comunidade, o efeito é bem melhor. Por exemplo, é bem mais, vamos dizer assim, produtivo, ajuda muito na formação da comunidade, na estruturação da comunidade. A Bíblia é como uma luz que ilumina a vida da gente. A vida da gente, a vida do povo, a vida da comunidade, a vida da sociedade. Mas é claro que é preciso esse conhecimento, é preciso, vamos dizer assim, mergulhar nela, é preciso se identificar, se acostumar com ela. E por que que às vezes também tem essa situação de ter gente que tem medo de ler a Bíblia, ou tem uma tremenda dificuldade de ler a Bíblia? A Bíblia é um livro estranho. A que vocês atribuem isso? Uma falta de conhecimento de como ler a Bíblia? Como é que é isso? Realmente existem pessoas que ainda têm medo da Bíblia. Eu acredito que isso vem associado às interpretações que vinham sendo feitas antes, sem clareza, né? As pessoas pegando as Bíblias para lerem sozinhas, né? Interpretando ao pé da letra. Interpretando ao pé da letra, sem ter alguém que pudesse ajudar nessa interpretação, né? E nós sabemos que principalmente o Antigo Testamento, ele é forte, né? Tem leituras fortes. E para quem não tem essa intimidade da leitura bíblica, elas parecem mais de condenação às vezes que de libertação. Mas quando se tem essa intimidade, quando se aprende a mergulhar, vamos dizer uma palavra muito usada no CBI, a garimpar, né? A palavra de Deus, dá uma olhada, um enfoque no contexto em que foi escrito aquele texto, né? O porquê daquela situação e os personagens que ali estão, nós começamos a entender o motivo, a força que aquela palavra nos traz. E há necessidade, então, de que os leigos se aperfeiçoem também na leitura da Bíblia, né? Ou seja, tenham ferramentas próprias para poder compreender quando um livro foi escrito, por que ele foi escrito, qual a mensagem que ele tinha, em que contexto ele foi escrito, qual o gênero literário que havia ali, para não correr o risco de você dar interpretações do século XXI a histórias escritas antes de Cristo, ou na própria época de Jesus, sem entender. Então, o CBI se propõe um pouco a essa ajuda? Sim, claro. Muitas histórias da Bíblia, elas foram escritas quase que com um tempo de 100 anos depois do fato, do acontecido. Então, a história vem carregada de todo um contexto do momento em que ela foi escrita. E, geralmente, essas histórias, elas causam um impacto na interpretação. E muitas entidades religiosas utilizam essas leituras para determinar certos valores, sentimentos, conduzir uma linha de pensamento, de contestação, de sentimentos que limitam, que desvalorizam a pessoa, enfim, que valorizam doutrinas e não valorizam a pessoa. Então, a gente tem que ter um pouco esse cuidado, quando lê a Bíblia, de observar e ver o contexto que está por trás daquilo que foi escrito, em que situação o povo estava no momento em que aquela leitura foi escrita, aquele texto foi escrito. Quer dizer, nesse sentido, alguém pode até usar a Bíblia para uma pessoa incauta, despreparada, não avisada, até para manipular, para dizer uma mensagem contrária àquela, não é isso? Pode. Não pode ocorrer isso? Ocorre. Você que é um assistente social, estuda ciência política, sabe que isso pode ocorrer, não é? Com certeza. Ocorre no cotidiano isso. Então, tem muitas pessoas muito radicais, justamente por causa dessa interpretação, e vem beneficiar determinadas instituições. Por causa que falta a leitura crítica. A leitura crítica, a leitura dentro da realidade histórica, mas também com foco na realidade atual. Porque se nós formos ver na linha do tempo, dos fatos, todos os fatos que lá estão, eles mudaram a forma, mas eles continuam presentes na nossa realidade. Só mudou a forma. E é isso que faz essa lacuna de tempo e de espaço, isso se torna uma arma para muitos manipuladores. e lê ao pé da letra a Bíblia. E é preciso o leigo ter essa clareza, porque senão se justifica até a mensagem contrária. A mensagem ao contrário. Porque mesmo ocorrendo isso, gêneros literários diferentes, histórias diferentes, há uma mensagem de salvação e de libertação. E é isso que tem que garimpar ali. É isso que tem que garimpar. E que às vezes não parece tão fácil, a necessidade de fazer. Nesse garimpo, trazer para a essência a palavra de Deus. A essência da palavra de Deus, a proposta dessa palavra. É verdade, porque é uma mensagem tão bonita. Eu vi, acho que, recentemente estive no Rio, próximo da visita do Papa, fui a um debate do Padre Jesus Hortal com o Rabino Abraham Skorka, aquele que escreveu o livro sobre o céu e a terra, aquele que tem uma conversa com o Santo Padre. E achei uma frase bonita que ele falou de alguém que ele leu, sobre a Bíblia. Muito bonita. Que a Bíblia pode ser compreendida de duas formas. É um livro escrito pelos homens para falar sobre Deus, sobre a teologia. Mas também pode ser um grande livro de antropologia escrito por Deus. Ou seja, é onde a gente encontra as mazelas humanas, o sofrimento humano, a questão do drama da existência. Então, a Bíblia é uma abertura muito grande para ajudar o homem a encontrar o seu caminho, o seu fim. É isso? A gente não poderia dizer isso? Bom, podemos. Em quase todas as histórias da Bíblia, a gente observa justamente essa relação de Deus com o seu povo. E do povo com Deus. Então, as histórias bíblicas, a maioria das histórias bíblicas, nada mais é do que um diálogo entre Deus e o povo. E sempre Deus se colocando a serviço, se colocando em favor do povo pobre, do povo necessitado, do povo que precisa de uma libertação, de uma ajuda, de uma força. E a gente vê isso muito forte no Êxodo, em que ele diz que eu vim para salvar o meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo. Então, a gente vê muito essa relação de Deus com o povo na Bíblia. Em quase todas as histórias, o principal, assim, a gente percebe essa relação. Agora, existem muitas traduções da Bíblia. Então, nós temos a Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia da Ave Maria, temos a Bíblia da Tebe, temos a Bíblia da CNBB, temos a Bíblia da Vozes, temos várias traduções. E uma das perguntas é, qual tradução se pode utilizar, o que vocês orientam nesse ponto? É, acho que, assim, no Cebi, a gente usa muito a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Além dela se aproximar um pouquinho mais, ela tem muitas explicações. Notas de rodapé. Notas de rodapé, quer dizer. E as pastorais, né, a Bíblia pastoral também, também é bastante usada. Essa questão da tradução também é muito importante, não é isso? É muito importante, principalmente para quem trabalha, né, com a leitura popular da Bíblia. É muito bom estar pegando uma e outra, né, para se fazer comparações de traduções. Isso é muito importante. Até porque foram escritas em línguas que nós não dominamos, principalmente nós, da língua portuguesa, né? Exato. Então, é importante essas comparações para ajudar. Quem está fazendo um curso mais aprofundado, geralmente, tem que fazer um curso de hebraico ou grego. O hebraico para entender o primeiro testamento e o grego para entender o segundo testamento. Justamente para dar uma, para ter uma base, uma formação para poder interpretar o que realmente está escrito. Porque, realmente, as interpretações são as mais diversas possíveis. Às vezes, vem muito da pessoa que faz a tradução, é a interpretação, assim, da pessoa, do pensamento da pessoa. Como dizem os italianos, tradutore, traditore. Tradutor, traidor. Há sempre uma traição quando se faz uma tradução. E o SEBI? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o SEBI, quando ele existiu, e o que ele proporciona em termos de estudos bíblicos. Mas, daqui a pouco, no próximo bloco, tá bom? Então, saia daí. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos de volta com o nosso programa Janela Aberta. Hoje, falando do Centro Comênico de Estudos Bíblicos, o SEBI. Estou recebendo a Zulema Furtado e a Dilma Leão, ambas assessoras do SEBI, leigas, trabalham e tiveram formação no SEBI. Eu queria que vocês falassem para nós o que é o SEBI, quando foi fundado, qual é a missão dele? Diga lá, Zuleira. O SEBI é uma associação religiosa de caráter ecumênico. Ele foi fundado por Frei Carlos Mestre, famoso biblista, e o pastor Iranildes, que é da Igreja Metodista. Por isso, esse caráter ecumênico. E foi no Rio de Janeiro, em Angra do Reis. A princípio, eles ficaram se reunindo na sala do convento da congregação do Frei Carlos Carmelita, lá no convento, e depois de, nos anos 80, eles se firmaram em Belo Horizonte. Ficaram em Belo Horizonte seis anos, e depois eles mudaram-se para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde está até hoje a sede. Em São Leopoldo. Em São Leopoldo. Lá está a sede do SEBI, suas secretarias, direção, e ela não foi assim, não foi uma mudança total de Belo Horizonte para São Leopoldo. Foi uma parte, a gráfica do SEBI ficou ainda por um tempo em Belo Horizonte. O escritório ficou em Belo Horizonte, só bem depois é que tudo passou para São Leopoldo, onde estamos até hoje. E a missão do SEBI, qual é? A missão principal, assim, que a gente observa no SEBI é a formação de leigos religiosos. O SEBI trabalha muito na questão de formação na leitura orante da Bíblia. Leitura orante. Leitura orante. É uma leitura também de reflexão, que ajuda na questão do esclarecimento, não só da Bíblia, mas fazendo essa relação da Bíblia com a realidade, com o que o povo está vivendo no mundo atual. Sempre essa reflexão, essa leitura, ela faz essa relação da Bíblia com a realidade. Então, a preocupação principal do SEBI é essa formação, formação de assessores. E esses assessores, eles vão dar assessoria em outras, vários, em outras instâncias. Por exemplo, há uma formação de assessores, e esses assessores vão assessorar escolas, pequenas escolas bíblicas. Por exemplo, aqui no Pará, nós temos várias escolas bíblicas. Ah, é? Onde é que elas ficam? Elas ficam nas paróquias, tem alguns municípios que nós temos escolas bíblicas. Além das escolas bíblicas, tem o curso de formação, que é um curso mais aprofundado, que demora um pouquinho mais de tempo. E nos interiores, tem formação aprofundada e formação de escola bíblica. São vários bairros de Belém que tem a formação bíblica através do SEBI. A maioria das escolas está nas paróquias. São poucas as escolas, né? Aí se chamam de escolas bíblicas, é? Atualmente, nós estamos na Livraria Paulos, no primeiro sábado de cada mês. Ah, sim. Nós temos uma escola, uma parceria com a Livraria Paulos. Estamos na Capelinha de Lourdes, no terceiro domingo do mês. Essa escola de Lourdes funcionava na Basílica Santuário, ali no Centro Social. Mas, devido a ocupação do espaço por uma outra atividade, né, das Paulinas, o SEBI passou para a Capelinha de Nossa Senhora de Lourdes. Certo. Temos também na Pedreira, em Coraci, Cidade Velha, que é a nossa paróquia, na Cabanagem. E aqui em Belém, acredito que dentro da Grande Belém, são essas escolas. E tem o Seleciano também, que trabalha, a escola bíblica. E temos também nos interiores. Nós estamos em Mojú, Tailândia, Abaitetuba, Tucuruí e Anapu. E Gurupá. Gurupá é a mais velha dos municípios, né? Já está há mais tempo. A pergunta que eu faço é assim, como é que funciona essa escola bíblica, assim, nesses locais que vocês estão dizendo? Se tem um roteiro, existe um animador, alguém que é formado pelo SEBI, como é a metodologia? O SEBI, ele faz essa formação de assessores, né? Então, é como se fosse formação de lideranças. Essas lideranças, elas vão para as escolas bíblicas, dá o curso que foi dado. É claro que tem um roteiro, que tem uma linha, uma metodologia que é própria do SEBI. E essa metodologia, ela vai sendo repassada para as outras instâncias. No caso das comunidades, os pequenos grupos. E qual é a metodologia do SEBI? Eu ver, jogar, agir, celebrar, assim, mais ou menos, o parecido ou não? Sim, é nessa linha, mas assim, buscando sempre essa reflexão bíblica dentro da realidade da história da comunidade, né? Sempre, por exemplo, buscando os valores da vida, né? Buscando valores que promovem a vida, buscando valores que ajudam a comunidade a caminhar no sentido de se firmar, de superar as dificuldades de sobrevivência, né? Quer dizer, que traz sempre uma metodologia de que aquela palavra deve ser compreendida no máximo do seu sentido original, qual é o sentido sagrado que aquela mensagem bíblica tem, qual foi o objetivo do autor, do agiógrafo, no momento em que ele escreveu aquilo, qual era a intenção religiosa que ele tinha, para evitar exageros de interpretação, tudo bem, eu entendo isso, mas como é que hoje essa mensagem se adapta à minha vida, à minha comunidade? É mais ou menos isso ou eu entendi errado? É, nós buscamos luzes, né, dessas palavras, né? O que pode ser aplicado dessa mensagem, dessa reflexão aqui na minha comunidade? De que forma? De maneira que a nossa proposta é uma palavra libertadora, né? Ela tem que deixar esse foco, esse enfoque da libertação, né? Da vida da pessoa, libertação dos vícios, libertação da escravidão que vive, né? Porque tem pessoas que hoje vivem só muito eu, 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 se escraviza, né? E não sobra um tempinho para a palavra de Deus, né? É verdade. Então tem muito esse caráter de mostrar, de levar, de refletir junto, de sentar junto, mas também vamos olhar a realidade em que vocês se encontram aqui, quais são as luzes que essa mensagem está trazendo hoje, que possa oferecer libertação. Então o SEBI também trabalha com muita dinâmica, né? Envolve a comunidade em trabalhos de grupos, de dinâmica, assim, que eles possam vivenciar um pouco do que se está refletindo, né? Quer dizer, a palavra de Deus faz com que haja um despertar naquelas pessoas, e elas colocam, como elas compreendem, de uma certa forma, a uma partilha, é isso? É uma partilha. Não, eu vejo assim que não só uma partilha, mas uma ação, né? Essa reflexão bíblica leva a uma ação. O objetivo não é só refletir a Bíblia, mas que essa reflexão leve uma mudança de comportamento, leve a uma mudança de estrutura em que a pessoa está. Às vezes a comunidade vive isolada, não tem água, não tem esgoto, tem dificuldade de energia elétrica. Então, às vezes a reflexão bíblica, ela vai além da própria reflexão em si, da espiritualidade, mas uma reflexão que leva a uma ação, no sentido de dar luz para a comunidade, se estruturar, de se organizar melhor, de se estruturar no sentido de adquirir condições melhores de vida, né? Sair um pouco daquela situação de fragilidade, de sofrimento, de pobreza. Eu vejo essa reflexão bíblica como uma gente, uma de transformação, de mudança, né? Ela não é só uma reflexão, ela tem um objetivo que vai além. Não é uma coisa puramente intimista, que eu fico só eu comigo mesmo, uma relação, mas como é que essa palavra me ajuda na minha relação com a sociedade, na minha relação com a produção do bem, na minha relação com o outro, no compromisso, porque senão a gente vai dizer que o pobre é pobre porque Deus quer, é isso, né? Porque tudo é o Deus quer, tudo é o Deus quer. A gente escuta essas coisas, né? Ou não? Escuta. Então, é por isso que eu digo que libertadora. É uma palavra libertadora mesmo. Ela chega, nós chegamos com a palavra, também com esse objetivo de libertar esses pensamentos, né? Libertar as pessoas desses pensamentos. É por isso que é ecumênica também, porque conosco reúne pessoas de várias entidades religiosas. E o que é bonito dentro dessa formação é o respeito, a gratuidade de cada um, de cada uma, quando participa e forma grupos, né? Dentro das comunidades que vão repassando esse conhecimento. Quer dizer, na verdade é uma discussão para a comunidade. Para a comunidade. Não é de uma confissão só. Quem quiser participar, pode participar. É isso? É livre. É uma reflexão bíblica que promove o ser humano no sentido, assim, dele se libertar do próprio egoísmo que a sociedade impõe. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade de individualismo, né? A própria mídia nos aprisiona e nos remete para um individualismo, para uma vida voltada para si. A reflexão bíblica, ela faz com que a gente se liberte um pouco desse individualismo, desse egoísmo, para pensar no outro, é viver em função também do outro, de buscar melhoria de condições para o outro, de buscar melhoria da vida de todos, do direito de todos. Não só o meu direito, não é só uma reflexão para eu ficar de bem com Deus e buscar o reino de Deus para mim e acabou-se. O importante é que eu esteja de bem com Deus e eu vou me salvar, como geralmente é pensado assim, né? Eu vou fazer tudo que é de acordo com as leis e vou me salvar. Não, há uma preocupação no sentido de igualdade, de respeito ao ser humano, respeito à diversidade, respeito a cada pessoa que pensa diferente, principalmente com relação ao ecumenismo. A gente vê também, a gente reflete muito a questão gênero, né? A valorização da mulher, então a gente vê muito na Bíblia, reflete muito a questão da valorização da mulher. A gente desconstrói um pensamento patriarcal para construir um pensamento mais libertário para as mulheres. Um pensamento em que a mulher, ela tem o seu espaço, ela tem o seu direito, ela tem o seu valor. E isso a gente promove cada ano. Nós temos a Bíblia na ótica da mulher. Então, todo ano tem... Ah, existe essa reflexão? A Bíblia na ótica da mulher. Então, a gente busca os textos que nos refletem, que fazem nos refletir no sentido de uma outra visão da mulher, né? De uma mulher mais livre de tantos... Tanta opressão. Opressão, pecados, né? É verdade. É porque precisa se entender, senão se justifica, né? Tanta opressão, mulher, a violência em casa. Por que, né? Mulher, obedecer a vossos maridos. O que é que o Paulo quis dizer com isso? Tem que entender. Se não se mete um viés aí manipulatório, exploratório, submissão. Que não era o sentido de submissão que o Paulo queria dar. Era totalmente outro. E como é que é, por exemplo, essa relação ecumênica? Qual é a experiência que vocês têm da convivência ecumênica do SEBI? No próximo bloco, a gente inicia com essa pergunta, tá bom? Saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estou recebendo duas assessoras do SEBI, a Zolema Furtado e a Dilma Leão, que trabalham nessa perspectiva ecumênica da Bíblia. E eu terminei o bloco anterior fazendo essa pergunta a elas, para elas tomarem um pouco de água no intervalo, para responder como foi a experiência, como é essa experiência ecumênica do trabalho bíblico, Dilma? Para você, como é que foi? Olha, o mais importante, assim, que a gente observa, é que não há uma diferença entre católico, anglicano, metodista. Agora, quase todas as atividades que o SEBI promove, ele promove o convite aberto para todas as igrejas. Então, as igrejas automaticamente participam. Por exemplo, nós tivemos agora, nessa semana que terminou agora, sexta-feira, uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas, que foi sobre o mês da Bíblia, em preparação para o mês da Bíblia. E nessa reflexão, nesse trabalho, o convite foi aberto. Então, nós tivemos presença da Igreja Glicana, da Igreja Católica, de outras igrejas que participaram com a gente. Então, além dessa participação, o SEBI também tem parceria com uma entidade, são várias entidades que englobam várias igrejas. A Zuleima pode falar um pouquinho mais sobre essa parceria que é feita. Quais são as parcerias? Nós temos parceria com a Igreja Anglicana, metodista, a Igreja Disbiteriana Independente, que é a IPI, e o Conselho de Igrejas Cristãs, o CAIC. Ah, pois é. Eu vou perguntar se o CAIC participa com você. Participa, sim. Então, a Igreja Luterana, e essas parcerias, elas vêm dando certo, né? Vêm dando certo. Nós temos uma formação nas terceiras, quarta-feira do mês, na sede do SEBI, onde essas presenças se encontram, né? Para refletir, para estudar junto. E a Igreja Assembleia de Deus, nós fizemos uma única visita no centenário, né? Mas não houve, assim, um compromisso de parceria. Mas temos pessoas conhecidas, que não são... Não a Assembleia de Deus é parceira, mas temos membros que... Que frequentam. Que frequentam, né? E para vocês, como é que foi isso, pessoalmente lidar, Zuleima, com você, que estudou no SEBI, como é que foi lidar com o ecumenismo? Olha, a princípio, uma coisa me preocupava. Era a questão da identidade religiosa, né? Eu sei que isso ainda é uma sombra, né? Que as pessoas têm em relação ao SEBI, por ser ele ecumênico. Então, tem muitas paróquias que ainda tem uma certa restrição com o SEBI, devido a ele ter esse caráter ecumênico. Mas não existe essa dificuldade entre essas parcerias, né? Por quê? Porque cada entidade parceira, ela respeita a identidade do outro. Usamos nos nossos diálogos o seguinte, nós não estamos aqui para converter o católico para a nossa igreja, nem o católico nos converter para o catolicismo. Nós estamos aqui para largar, né? Essa parceria em divulgar, em levar a palavra de Deus avante. Claro. Né? São os católicos que dando, são os cristãos dando as mãos para que essa palavra possa ecoar. E nós temos vários eventos que isso mostra com muita clareza. Por exemplo, o Dia Mundial de Oração. Né? O Dia Mundial de Oração, ele sempre é realizado em espaços que acolhem todos esses parceiros, né? A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Com a vinda agora de Dom Teodoro, esse ano, ele participou todas as noites, todos os eventos da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E nós podemos ver quanto cristãos católicos, a beleza que é. Né? Viver em comunhão com os nossos irmãos cristãos de outras instituições religiosas. Porque há muito mais coisas que nos identificam, que nos unem, do que pontos de divergência. Não é isso? Pelo menos o Vaticano II, acho que no Unitatis Ele Integratio, que é um documento do Vaticano II, que é muito bonito, que seja, fazer a reintegração dessa unidade, coloca um pouco essa perspectiva, né? De ter essa preocupação com aquilo que mais nos aproxima. E às vezes, nós, como humanos que somos e falhos, nos preocupamos muito mais com aquilo que nos separa, ou com pontos de divergência. É, inclusive, o SEBI, ele atua como entidade, ele atua diretamente nos eventos, por exemplo, do SOUC, né? Que é Semana de Oração de Unidades Cristãos. Então, ele atua como entidade. O SEBI também atua no Dia Mundial de Oração, como entidade, porque, assim, esses eventos, eles são organizados por várias entidades, né? E o SEBI, ele é uma entidade à parte que atua como um coordenador dessas entidades, desses eventos, né? Tem, além desses encontros, além desses eventos, tem o do evento do ICLEB, né? Que tem, de vez em quando, tem eventos. Por exemplo, agora vai acontecer um evento do CRB, Encontro dos Religiosos, né? Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB. Vai ter um encontro agora em setembro, final de agosto, início de setembro. O SEBI está responsável pela mística. Então, ele vai atuar na mística desse encontro. Então, só assim, quer dizer, o SEBI não é de nenhuma entidade religiosa específica. Ele é uma entidade única, específica, que trabalha na formação bíblica, mas que atua em vários setores, em várias entidades. Ela não é confeccional, diríamos assim, de uma determinada religião. Ela trabalha, ela congrega o estudo bíblico, mas não necessariamente o confeccional, especificamente. se for, por exemplo... Porque aí não seria SEBI. Justamente. É centro católico de estudo bíblico. Justamente. Por exemplo, a Bíblia na ótica da mulher durante dois anos foi realizada na Igreja Luterana, lá na pedreira. Então, quer dizer, sai um pouco desse bloco católico e aí o curso é feito na Igreja Luterana. Quer dizer, no prédio da igreja, mas é ecumênico. Todas as pessoas participam. Por exemplo, aqui o que foi realizado agora esse mês, agora esses dias, foi feito aqui no centro de Nazaré. Então, quer dizer, dependendo do... A gente procura local para fazer o evento, independente da religião que é, do grupo religioso. E desse aqui, realizado nesse último tempo em Nazaré, foi sobre o que o tema? Foi sobre o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do ano. Do ano. Então, todo ano o SEBI promove no início do ano uma formação bíblica sobre o Evangelho do ano, tanto no mês de fevereiro como no mês de agosto. A primeira fase é no mês de fevereiro, é uma formação que é dada justamente para fortalecer a reflexão do Evangelho. E, por exemplo, essa formação, ela vai servir depois para ser divulgado nas pequenas escolas bíblicas. Por exemplo, é feita uma formação geral, que é no início do ano. Essa formação, ela é fracionada nas pequenas comunidades, pequenos grupos, nas escolas bíblicas. Aí, no mês de agosto, é feito um outro momento de formação, que foi feito agora, agora, no mês de agosto. Começou terça, quarta, quinta e sexta. e qual é a programação que vocês têm mais específico para o mês de setembro? Tem alguma coisa que vocês vão fazer especificamente do SEBI? O que? Temos. No mês de setembro, nós temos o encontrão das escolas bíblicas. Ah, o encontrão, é. Todas as escolas bíblicas se encontram nesse momento. é o terceiro final de semana de setembro, né? Então, todos os representantes com alunos das escolas, é um momento de fraternal ali, né? Todos se identificam, aí tem uma formação geral para todos, né? E no final, tem uma partilha de alimento entre todos, né? Tem um almoço partilhado. É um momento que a gente pode ver o rosto daquelas pessoas que estão mais distantes, né? E se alguém que está nos assistindo, por exemplo, ah, eu queria que na minha comunidade, que na minha paróquia, eu achei interessante o trabalho da SEBI, como é que a gente faz? Quer dizer, vocês dão esse tipo de assistência, de apoio, de implantar uma escola em determinado local ou não? Se a comunidade necessitar, a gente pode dispor de uma pessoa para ir assessorar um... Assessorar a implantação. Isso. E qual é o telefone do SEBI especificamente para entrar em contato com vocês? 3252-2650. 3252-2650. O DDD de Belém, 91. DDD de Belém. Temos também o e-mail. Qual é o e-mail? É sebipará. Sebicebipa.com.br. E estamos agora com o blog. Como ele está bem novinho, não sei se a Dilma trouxe. Sebipará, blogspot, sebipará, parece-me que é isso. Sebipará.blogspot, é isso? Isso, isso. As pessoas podem fazer as perguntas, podem... Isso, com certeza. Podem visitar à vontade. Nós temos uma página também no Facebook, também divulgando os eventos do SEBI. Agora, ontem, praticamente, foi a criação do blog do SEBI Pará. E a gente espera que as pessoas possam participar, tirar suas dúvidas através do blog. O blog também pode servir como formação também, orientação. Vai dar toda a programação do SEBI, durante o ano. Enfim, acho que... Está na tela já o endereço. Eu coloquei na tela para o endereço do blog. Isso é muito bom, muito bom. Porque é o trabalho que revigora, né? Essa leitura que a comunidade... Se percebe que a Bíblia não está distante de nós. Ao contrário, ela está muito próxima para responder as perguntas da existência do ser humano. Nas suas fraquezas, nas suas mazelas. Não é isso? Eu lembro. Acho que é isso que é o objetivo de vocês. Já há muitos, muitas, sedes, assim, do SEBI no Brasil já? Muitas escolas no Brasil? Tem, pelo menos, uma ideia de quantas? No Brasil, não. Porque, por exemplo, até... Mas em todos os estados há? Sempre tem. Ainda não. Quase todos, né? E a organização do SEBI quanto estado é por regional, né? Nós temos o regional sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, né? e o polo amazônico, é o regional amazônico. Então, ele se organiza por regional. Aqui, o nosso polo norte, né? É o Pará, Piauí, Maranhão, Pará, Piauí e Maranhão. Não é Amapá, não. E Amapá. Não é Amapá, ele está enfraquecido, mas ele está dentro desse bloco, desse regional. O pessoal da Amapá, bora fortalecer aí o SEBI, que faça lá o programa. Pois é, né? Precisamos. E aqui no Pará, ele está organizado com uma equipe de coordenação de cinco pessoas, tendo um... Nessa equipe tem um evangélico, né? Que é da Igreja Metodista, e o restante é católico. A nossa sede fica na Generalíssimo Deodoro, entre Mundurucuz e Pariquis, passagem José Pires, número 8. Vamos repetir. Generalíssimo Deodoro. Entre Mundurucuz e Pariquis, passagem José Pires, número 8. Lá estamos prontos para receber qualquer visitante que queira adquirir algum livro, né? Nós temos livros, camisetas, e estamos lá de todos os dias, de 8 às 16 horas, a Celina fica na sede, né? Duas vezes na semana e eu colaboro. Nos dias de terça quinta-feira pela manhã e eu também estou lá para receber. Quem quiser nos visitar, estamos lá, portas abertas. Quero agradecer a vocês a presença aqui no programa de hoje. Dejo a desejar sucesso para o SEBI, para o trabalho de vocês, que a gente possa marcar outros programas para falarmos de cursos, de outras experiências, tá bom? 30 segundos para as considerações finais, eu lembro, por favor. Eu agradeço a oportunidade dada ao SEBI, né? Foi com grande prazer que nós conversamos aqui, trocamos ideias, né? E a mensagem que eu deixo é que a palavra de Deus, ela deve avançar, né? Ela deve chegar nos lares, nas famílias, nos jovens, nos adolescentes, e com essa simplicidade que é a leitura popular. Dilma, por favor. Eu vejo, assim, a importância, assim, da formação bíblica, né? Eu tinha um pensamento com relação à Bíblia, a partir do momento que eu comecei a participar das escolas bíblicas e do curso de aprofundamento, eu senti, assim, uma mudança muito grande até em questão de vida mesmo, né? E me senti na obrigação de assumir esse trabalho. E eu acho, assim, interessante como essa formação bíblica realmente ela muda, né? O direcionamento da vida da gente. E a gente convida as pessoas que queiram participar que o SEBI está aberto a todas as pessoas que venham com a gente, que é muito bom refletir a Bíblia. Muito bom mesmo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso no trabalho de vocês. E para você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado. E queria dizer que você pode também ligar para o 4006-9211, que é a nossa central de atendimento, se você tiver algum tema que você gostaria que o Janela Aberta abordasse, que o nosso programa Janela Aberta abordasse. 4006-9211, aqui o DDD de Belém, 91, a gente vai estudar e programar um programa para atender a sua expectativa. Tá bom? Espero você no próximo programa. Até lá, uma boa semana para todos. Tchau, tchau.